Oiê gente linda, tudo bem por aí? A trança que nós vamos fazer hoje é essa trança embutida com flores de cabelo Fica muito linda! E se inscrevam no canal! Quem sabe esse ano ainda a gente chega a 100 mil malucos por trança Nossa, que legal, hein? E me sigam em todas as redes sociais Facebook, Instagram, Google+, Pinterest Não sai daí não, que eu volto já já pra te ensinar Eu vou colocar um tic tac de dois aqui Só pra dar um destaque na cor desse cabelo super claro Eu trouxe o cabelo aqui pra trás numa mecha Que eu vou dividir em três partes E começar uma trança normal Onde eu vou embutir dos dois lados Gente, minha mãe tá fazendo doce de abóbora Você sabe o que é o cheiro disso? Doce de abóbora caseiro Agora, ó Aqui nessa altura Eu tô assim, mais ou menos na altura dos olhos Não, da sobrancelha tô Aqui na altura da sobrancelha Eu vou tirar uma mecha Uma mecha média Ela não é grossa e não é fininha Reservo E continuo Embutindo e trançando Separei outra mechinha aqui deste lado Separo e continuo embutindo E a última parte A última mecha que eu vou embutir Deixa eu ver se eu consigo pegar um pedaço aqui de cabelo colorido Vou puxando pra acertar estas mechas E vou embutir Mais uma parte Separei três lá em cima Não vou separar mais nenhuma Agora é só terminar a trança Puxando as mechas Pra ela ficar justa Música Enquanto eu termino esta trança Eu quero mandar um beijo muito especial Pra vovó Delma E a neta dela, Júlia Elas são de Goiânia Em Goiás Quem sabe, dona Delma Um dia a gente se conhece pessoalmente Beijo grande pra senhora Muito obrigada Pela sua presença aqui no canal Prendeu com o elástico de silicone Agora nós vamos trabalhar Estas três mechas que eu deixei soltas Vou começar aqui Uma trancinha de três pontas Você pode fazer de quatro Pode fazer espinha de peixe Pode fazer a trancinha que você preferir E eu vou fazer a mesma coisa Nas outras duas mechas que eu soltei aqui Enquanto eu faço isso Eu quero mandar um beijo Pra Ana Clara Santos Ela é de Uberlândia em Minas Gerais Aninha Muito obrigada pela sua participação Um super beijo pra você Não se esqueça aí de Continuar compartilhando os vídeos Agora nós vamos pegar Cada trancinha desta Ó Enrola a pontinha no dedo Bem pequenininho E continua enrolando Nela mesma E aqui por trás Com o grampinho Nós vamos prender A nossa flor Ficou a pontinha Ajeita lá dentro Precisou de mais Grampinho? Coloca mais Por trás ele fica escondido Enquanto eu coloco esse grampinho aqui Eu quero mandar um beijo Pra Adna Amorim E a mãe dela é Edna Xavier Elas são de Osasco Aqui em São Paulo Ah Edna Chegou teu beijo lindona Muito obrigada pela participação Agora Nós vamos fazer a mesma coisa Com as outras duas trancinhas Posicionando Aonde eu quero E agora Meu adorno predileto Que são esses pontinhos De luz em espiral Adoro isso Vou colocar dentro das florzinhas Olha que lindo gente Ficou um espetáculo isso Não se esqueça de compartilhar Deixar o seu like aqui embaixo Comentar Inscrever-se no canal É lógico Muito obrigada por assistir E até a próxima